As pirâmides do Egito são provavelmente uma das estruturas mais misteriosas da humanidade. Ainda hoje, milhares de anos após a sua construção, ainda não sabemos tudo sobre os monumentos de pedra encontrados no deserto, como eles foram construídos exatamente, o que está dentro e como eles têm sobrevivido até hoje. Vamos abordar tudo isso neste vídeo enquanto damos uma olhada nas conhecidas pirâmides. E você, é fascinado por coisas misteriosas e também descobertas incríveis? Então nos deixe um like, inscreva-se aqui no canal Mundos Escondidos e junte-se a nós em nossa jornada de aventura. Vamos lá! Mistério Antigo Perdido As pirâmides mais famosas atualmente são as pirâmides de Gizé, que foram construídas na periferia do Cairo, no Egito. Estima-se que tenham cerca de 4.500 anos de idade. Hoje contamos com duas estruturas de pedra pontiagudas muito grandes, uma média e muitas pequenas. Entretanto, sempre houve a questão de como exatamente essas estruturas monumentais poderiam ter sido construídas. As pedras de granito que compõem as pirâmides têm às vezes um metro a um metro e meio de comprimento e largura, e pesam várias toneladas. Isso naturalmente levanta a questão de como os egípcios as transportaram e construíram no passado. A mais alta das pirâmides, a pirâmide de Kufu, mede 138,75 metros. Provavelmente foram necessários mais de 100 mil homens, mais de 20 anos, para construir estas estruturas. De acordo com as últimas pesquisas, os cientistas assumem que um material de construção foi trazido para perto das pirâmides por meio de barcos e canais. Antes disso, o terreno ao redor foi deliberadamente inundado para que as pedras pudessem ser trazidas o mais próximo possível das estruturas que estavam sendo construídas. Antes disso, presumiu-se que os blocos fossem transportados da pedreira no Cairo para o deserto ou transportados por mecanismo de alavanca. No entanto, a nova descoberta de um possível sistema de canais do Nilo para as pirâmides contradiz isto e mostra como os construtores da época pensaram criativamente. A estrutura anterior das pirâmides A aparência das pirâmides como as conhecemos hoje não é como elas costumavam ser. Afinal de contas, cerca de 4.500 anos se passaram desde então. Apesar da construção robusta, algumas partes não puderam sobreviver. Hoje vemos apenas os degraus erodidos das pedras de granito que formam a fundação. É claro que não há fotografias diretas das pirâmides anteriores, nem qualquer desenho real de como elas poderiam ter sido. No entanto, os pesquisadores estão no caminho certo e estão tentando reconstruir a construção original. No passado, as pirâmides estavam envolvidas por uma casca protetora. Esta proteção externa consistia em calcário branco, alguns dos quais ainda podem ser encontrados ao redor das pirâmides. No passado, portanto, os degraus não eram visíveis, mas são muito icônicos para nós hoje. A superfície era lisa e ligeiramente reluzente ao Sol. Também se acredita que os topos tinham um revestimento especial de ouro. Quem construiu as pirâmides e de que forma? O debate sobre quem foi exatamente o responsável pela construção das pirâmides no Egito ainda hoje é muito disputado. Infelizmente, não há registros oficiais que detalhem exatamente quais pessoas estiveram envolvidas na construção das pirâmides. O fato é que elas foram construídas como locais de descanso final para pessoas importantes, como os faraós do Egito naquela época. No entanto, a questão permanece quanto a quem exatamente foi responsável pelo transporte das pedras. Normalmente, há aqui dois campos diferentes. Por um lado, é mencionado o uso de escravos, que trabalharam aos milhares e em más condições. No entanto, este lado do argumento agora é negado. Em vez disso, os pesquisadores assumem que eles foram construídos por mão de obra justa e remunerada. Os custos provavelmente vieram do dinheiro dos contribuintes. Os clientes tinham que empregar especificamente artesãos especializados, que também faziam seu trabalho adequadamente. Portanto, a teoria dos escravos é amplamente desmentida hoje em dia. Há também a questão de como era possível para os construtores daquela época cortar as pedras com tanta precisão. Quando você olha para as pedras das pirâmides, você percebe que os egípcios tinham uma técnica extraordinária à sua disposição. Os cientistas assumem que os métodos de processamento e transporte mudaram e melhoraram ao longo do período de construção. A extração das pedras, seu transporte para as pirâmides e sua instalação foram provavelmente aperfeiçoados ao longo dos anos. Também ainda se suspeita que os construtores fizeram uso de rampas feitas de areia para construir as pirâmides para cima. Estes estavam ou em um solado ou em espiral ao redor da pirâmide. Infelizmente, não há detalhes exatos de como funciona esta enorme construção. O mistério provavelmente estará conosco por muito tempo, a menos que encontremos evidências claras mostrando um método particular. Mas até o momento, nada pode ser comprovado como exato na construção das pirâmides. Alinhamento secreto Se você olhar para as pirâmides via imagens de satélite, notará que elas parecem estar alinhadas em uma determinada formação. Os pesquisadores também ainda não são capazes de fazer declarações precisas sobre isso. Entretanto, o alinhamento das três maiores pirâmides de Gizé é bem marcante. Os lados estão quase perfeitamente alinhados nas direções cardinais correspondentes, com apenas um desvio mínimo. No entanto, nos últimos anos também foi descoberto que o lado das pirâmides não tem o mesmo comprimento. Todas elas mostram a mesma diferença, que pode ser reduzida a apenas alguns centímetros. Se isto é um erro real ou uma intenção, é difícil de entender. Da mesma forma, não há praticamente nenhuma pista de como a localização real surgiu. Muitos gostam de olhar para as estrelas em busca de teorias e dizem que o arranjo é baseado na constelação Órion. Os pesquisadores, no entanto, discordam fortemente sobre isso. Agora, outras ideias assumem que, possivelmente, estão relacionadas aos planetas Mercúrio, Vênus e a Terra, cuja distância e órbita do Sol foi tomada. Entretanto, não há evidências sólidas para nenhuma dessas teorias. O modo de pensar dos egípcios continua sendo um grande mistério para nós. Buraco na cabeça, eixo A Além das pirâmides, a área ao sul do Cairo também tem outra estrutura que atrai muitos visitantes interessados. A Grande Esfinge de Gizé é uma figura semelhante a um leão, que está na frente das pirâmides reais e também é feita do mesmo material. A esfinge de hoje é apenas uma sombra de sua aparência anterior, e sofreu especialmente com a erosão, mas provavelmente também com o roubo e a sabotagem por humanos. A história mais famosa é provavelmente a do nariz perdido da estátua, que foi deliberadamente cortado em 1378 pelo Sheik Mohamed Saim el-Darf. Tal como as pirâmides, a esfinge não é sólida, mas também tem passagens menores e salas escondidas dentro dela. Uma das supostas entradas é a cabeça, que tem um orifício circular. Isto também é chamado de eixo A, e é suficientemente amplo para um ser humano. O buraco já havia sido relatado por pesquisadores contemporâneos. Até agora, no entanto, não se sabe exatamente para que foi usado, pois não leva a esfinge, provavelmente devido ao colapso do eixo. Entretanto, foi coberto com uma tampa metálica. Alguns pesquisadores também assumem que pode ter sido algum tipo de ponto de ancoragem para um enfeite de cabeça sobre a estátua. Entretanto, um exame por equipamento de raio-x mostra que, provavelmente, há câmaras dentro da cabeça. No entanto, não há nenhuma entrada que os conduza diretamente a elas. 2,3 milhões de blocos de pedra As pedras já foram mencionadas em um segmento anterior. Elas consistiam de granito e calcário e foram extraídas em uma pedreira perto do Cairo, cortadas em forma e depois transportadas por barco através de um tributário do Nilo até às pirâmides. Este era um método muito mais eficaz do que transportar as pedras pelo deserto, o que sempre foi assumido antes. Afinal, eles pesam várias toneladas. Mesmo com a tecnologia certa, esta é uma tarefa enorme. A mais recente teoria com o rio ramificado é muito mais plausível. Exatamente como o processo de construção ocorreu, permanece um mistério. De acordo com as notas, até 2,3 milhões de pedras foram utilizadas. Mas, transportá-las na Terra seria quase impossível. Os cientistas da The Proceedings of the National Academy of Sciences, PNAS, por conseguinte, chegaram à teoria que envolve o rio e puderam estabelecer com base em plantas e pólen anteriores, que uma parte do Nilo costumava correr ao longo deste ponto. Esta seria então uma das alternativas plausíveis para o transporte. O último mistério é a quarta pirâmide que falta. Um desenho do viajante dinamarquês, Frederick Louis Norden, do século XVIII, serviu como um ponto de partida aqui. Ele esboçou uma paisagem com quatro pirâmides maiores, que estão em contraste com a imagem de hoje. Também não há razões para acreditar no relato de Norden sobre suas experiências. Na verdade, ele era uma fonte confiável. Mas por que uma pirâmide está faltando hoje? Foi só em 1932 que as primeiras pesquisas e escavações começaram, e o túmulo de Schentkaus, primeiro, foi descoberto. À primeira vista, a tumba parece uma pirâmide inacabada ou até mesmo destruída, constituída por dois níveis. O material das pedras é o mesmo que nas outras três pirâmides, mas elas têm apenas 17 metros de altura. Além disso, o local não corresponde ao esboço de Norden, que havia desenhado a quarta pirâmide no extremo sudoeste da cadeia. No desenho mencionado acima, pode-se também ver claramente que esta estrutura também já foi uma vez pirâmide completa, embora menor que as outras. Presume-se atualmente que foi desconstruída em meados do século XVIII. Desde sua construção até seu interior, as pirâmides de Gizé ainda guardam muitos mistérios. Ainda hoje, pesquisadores e cientistas estão tentando desvendá-los e encontrar explicações sobre como foi possível construir estes enormes monumentos há cerca de 4.500 anos. Devido às tradições perdidas ou destruídas, é difícil para nós hoje entender como a construção foi feita naquela época. Entretanto, ainda estamos na trilha do passado. O que você acha que poderia estar nas salas ainda desconhecidas das pirâmides? Sinta-se à vontade para escrever a sua opinião nos comentários do vídeo e obrigado por você estar atento com a gente. E até o próximo vídeo aqui no Mundos Escondidos. Caso você ainda não tenha se inscrito aqui no canal, aproveite agora para se inscrever, dar um like aqui se você curtiu o vídeo e a gente se fala no próximo vídeo. Até lá. Tchau! Tchau! Tchau!